Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o Peck em mais um vídeo. Fala galera, aqui fala o Peck, e dessa vez a gente vai jogar um jogo que vocês pediram pra gente jogar nos comentários do último vídeo de GTA, que é o Can Your Pet, que eu não sei muito bem como funciona. Eu também não, o Jota Lee também recomendou, ele gravou um vídeo de jogo, passa no canal dele e assista. E ficou um jogo bem legal, bem bonitinho, e pelo que eu vi aqui, mostrou um pintinho aqui. Então, aquele jogo de pet, tipo aqueles que você tinha aquele bichinho que você controlava, aquele negocinho redondinho, que todo mundo tinha antigamente, sabe? Sim, 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 o Jota Lee falou que ele tem uma surpresa no final, mas vamos ver aqui como funciona. Ó, qual que pode ser o nome do bichinho? Diz o nome aí moço. Nossa, tá precisando de titano o negócio. Eu não sei, qual que é o nome de um bichinho legal? Hum, Fluffy, pode ser... Coutinho, que tal Coutinho? É, vamos... não, peraí, peraí, não, já sei, já sei, já sei. Qual, 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 qual? Rabiola do Zé. Rabiola do Zé? Sim. Eita, não tem como acento não, Rabiola do Zé, o nome do pintinho Zé é Rabiola do Zé, não faz nem um pouco de sentido. Não faz um sentido, mas vai ser legal. Ele nasceu, que dá um... Nossa, isso... Ih, que que é o objetivo? Peraí, mas... O objetivo nosso é, o que, deixar ele... Rabiola do Zé, vem cá. Rabiola do Zé, que você tá longe. Tem que clicar aqui, ó. Nossa, mozinha, a gente pode meio que modificar ele. Olha, tem que botar aquela rabiola nele, ó, aquele negócio redondinho, aquela rabiola. Essa aqui é a rabiola do seu Zé? Essa é a rabiola. Nossa, esse que é o melhor. Esse cachiminho ficou muito bom. Ficou da hora. Então a gente tem que agora decorar o nosso pintinho pra fazer uma roupa legal nele. Como você acha que fica legal? Eu acho que fica legal, essa aí que você colocou aí, ó. Esse aqui? Não, essa aí, acho engraçado. Parece a rabiola mesmo, essa aqui. Né? Agora é o olho, ó. Olha só que ele é a cabeça. O olho. Qual olho? Tem esse olho redondinho aqui. Escolha agora. Esse aqui é de depressivo, a rabiola do seu Zé, tá bem bravo, assim. Tô bravo, eu. Tem esse aqui de anime esquisito. Ele tá tipo... Nha, nha. Tem esse aqui que eu acho bem engraçado, não sei por quê. Tem esse aqui que é... Porque quando ele pisca, ele cresce o olho. Fica legal, hein? Rapaz, esse aqui é meio que de réptil. E esse aqui é todo kawaii. E eu gostei desse aqui, hein? Então vamos essa aí, vamos essa aí. Vamos mostrar esse aí. Agora o body, que é o corpo. E depois tem que cuidar dele? É isso que ele vai fazer? Eu acho que sim, ó. Tem uns negócinhos de comidinha. Ó, vamos aqui, né? Uma gravada aqui. É um peito? O quê? Ali embaixo? Com um X ali, azul? O que é isso? Não sei. Que estranho. Tem um negócio de comidinha, camiseta de basquete? Não. Esse negócio de dojo aqui? Não, a Bela Sazena é amanhã, não, só. Uma gravada, então? Coloca esse aqui, não. É, vamos botar esse negócio aí. Não faz sentido. Esse negócio aí, etc. O XBTC? Bom, já vamos botar uns negócinhos ali. Que da hora. Eu gostei desse negócio de decoração dele. Desse tem que tratar depois dele, né? Coloca esse cabelão no peito aqui. Tem um bigodinho, esse negócio vermelho. Nossa, moço. E você gostou assim? Esse oclinho. Que tal o oclinho? O oclinho ficou legal. Esse aí realmente é o verdadeiro rabiola do seu Zé. Sim, agora a gente coloca aqui e fecha. E que, rapaz? Tem a comidinha agora. Como que faz? Tem que arrastar? Clique e arrasta nele? Come, rabiola do seu Zé. Ui, come até o plástico. Eu como o plástico é tudo. A biola do seu Zé tá com fome. Que loucura. Piu. Piu. Foi o barulho de bichinho. Tem que ficar alimentando ali. Sim, que é a barriga de comida. Três minutos e oito ali. É, que horas? Três horas é a hora que é agora. Agora são três e oito amanhã, galera. Ah, entendi. Tem que dar uma tarde. Ui, que que é isso? É o banho. Tem que dar banho ali ali. Tá fedendo a biola do seu Zé. Pera aí. Ih, dá banho direito, mano. Dá banho. Alimenta. Vai, vai, vai. Tá triste? Não quer banho não? Meu Deus, dá uma goninha ali. Sabe por quê? Rabiola. Rabiola. Sabe por que tá me dando a goninha? A barriga de fome não tá cheia ali, ó. Eu vou cuidar mais comida pra ele. Com mais água. Vai cuidar dele mesmo, realmente? Não, tem que encher, né? E agora dá o banho final só pra... Você vai, tipo, tratando ele, vai liberando várias coisas. Tem aqui aquela bola de futebol e o peso. Tem o controle. Tem essa bicicleta. E tem um troféu. O troféu que a gente ganha? Cadê ele? Cadê a rabiola? Rabiola, volta aqui. Não, vou colocar a bola. Vou colocar a bola ali. Vou passar a bola. Vamos fazer por partes, entendeu? Até, tipo... Eu tô curioso pra ver também o que é essa bicicleta e aquele controle. Esse videogame? Como que libera esse videogame? Eu tenho que divertir com ele. Talvez você se divertir com ele muito em futebol se libera o videogame? Vamos ver. E a bicicleta? Clica lá e vai andar de bicicleta. Deixa eu ver se eu clico na bicicleta. Clica lá e vai andar de bicicleta. Vai ficar com essa expressão até o resto. A rabiola do seu Zé tem como virar o negócio aqui, não? Ah, moço. O quê? Can your pet. Can your pet pode significar no inglês. Você pode meio que domesticar um animal. Ou can, que é latinha. Your pet. Você pode colocar seu, sei lá, seu animal de estimação dentro de uma latinha. Tá vendo que tem até os cabelinhos dele ali? Eu vi. Eu não quero dizer nada. E acabou o jogo. É isso? Acabou? Refresh and retry. Então não era o jogo meio que travou aqui, mas voltou. Não, a gente deu um F5, galera, pra ver se retornava o bichinho. Se retornava o bichinho. Era, tipo, zoeiro e dava pra voltar. Mas não, daí ficou com esse começo aí do lado. Ficou com esse olhar vermelho, esquisito. Isso é bem interessante? Hum. Ele não segue, tipo, quando eu aponto o mouse, ele não segue meu mouse agora, ó. Ele tá meio que vidrado, esquisito, né? Porque ele tá morto, né? Eu posso pegar o reset aí que ele volta, ó. Viu? Vê o negócio aqui, eu achei interessante. Eu achei que vocês esperavam que era um jogo de cuidadoso do animal. Mas o maior bonitinho dele morre. Né? Bem estranho, né? Esse jogo é aquele jogo de jeito nenhum. Esse jogo é aquele jogo de jeito nenhum. E usa ele pra zoar com algum amigo seu. Sim, tipo. Pra tralar ele. Pra tralar ele. Pra tralar ele. Fala, olha, cuida do seu bichinho dele. Esse jogo que é aquele jogo que... Aquelas entidades vegetarianas fazem pra meio que comover o pessoal, sabia? Ah, esse aí? Ah, é sério? Pois é isso, o jogo é bem legal. Se vocês gostaram desse vídeo, galera, clica em gostei, caso vocês gostaram. Se inscreva no canal, aqui embaixo. Se inscreva no Brasil, confesso que o pessoal sempre tá errado. E é isso, galera. Até mais. Tchau. Tchau. Woo!